Bem-vindo ou bem-vindo ao canal Motozen, que bom que você está aqui de novo buscando informações sobre o nosso universo da moto Hoje eu quero falar com você sobre comportamento de risco no trânsito A gente se coloca em risco, é isso, é claro que tem muito da atitude do outro, porque o trânsito é uma relação É sempre uma troca de respeito, é sempre um respeito ao espaço do outro e receber esse respeito de volta Mas a gente sabe que, enfim, talvez por uma questão cultural ou por uma falta de treinamento adequado no trânsito, no dia a dia A gente sofre muita falta de respeito E nós motociclistas temos que ter um comportamento exemplar no trânsito Para conquistar esse respeito que tanta gente quer Isso que esse brother está fazendo, ele está no seguinte paradigma Vou passar a qualquer custo O outro segue o exemplo, está vendo? Esse que é o problema Vou estar seguindo o caminho que o cara para o primeiro está fazendo, igualzinho Esse tipo de comportamento, vou passar a qualquer custo É o que te coloca em risco É o que causa a falta de respeito A sua integridade física Porque quando o motorista te fecha Ou despreza a tua passagem Ou vê que você vem vindo mesmo assim, entra na avenida Ele está achando que você pode desviar a qualquer custo também Já que você passa toda hora a qualquer custo E é isso que ele está fazendo O caminhão está indo E mesmo assim ele vai se enfiando, está vendo? E os outros vão atrás Não segue o exemplo do outro É complicado isso É muito complicado Somos nós que nos colocamos em risco Quer dizer, aquela manobra que ele fez Um caminhão indo para a esquerda O outro logo atrás E ele se passar entre os dois Isso não é uma situação de risco? Claro que é Visão periférica Esse paradigma dominante que a maioria dos motociclistas tem Do vou passar a qualquer custo É esse o comportamento E é um comportamento de risco absurdo Pode custar a tua vida Pode custar a tua integridade física Pode custar a tua liberdade pessoal E o remédio é esse Paciência De vez em quando você vai ter que ter Se parou e não dá para passar Espera Vai ficar enfiando a sua moto Buzinando e pedindo para você sair da frente Para você tentar passar Não dá para passar, não dá Para e espera Entendeu? Então é isso É só uma provocação Valeu Um abraço Até a próxima